A nossa infância é marcada por diversos tipos de entretenimento, seja ele um filme, uma série, um desenho ou até mesmo uma novela. E o fato é que muitos desses entretenimentos só nos marcam por causa de trabalhos muito bem feitos de atores que dão vida a determinados personagens que realmente não tem como esquecer. E apesar de muitos desses atores serem amados até hoje por esses trabalhos e fazerem tanto sucesso ao ponto de imaginarmos que não tem como suas vidas darem errado, alguns deles acabam tomando algumas decisões idiotas que terminam por comprometer todo o resto de suas carreiras e tudo o que eles construíram até então. E é exatamente isso que a gente vai ver no vídeo de hoje, atores de nossa infância que arruinharam suas carreiras. Mas antes de continuarmos, já sabe o que fazer né, não se esquece de deixar o seu gostei se gostou do tema do vídeo de hoje e de se inscrever se ainda não é inscrito e quiser receber mais vídeos como esse e de ativar o sininho das notificações se quiser ser o primeiro a assistir assim que sair vídeo novo. Agora que eu já falei o que tinha pra falar, é melhor a gente logo começar. Como eu gosto muito da série dos Power Rangers, vamos começar falando de um dos atores principais da temporada Força Animal da série. Como muita gente já deve ter percebido, a série dos Power Rangers em si já carrega consigo meio que uma maldição em que nenhum dos atores que participam da série conseguem fazer sucesso no resto de suas carreiras. No entanto, no caso do ator que eu vou citar aqui, ele realmente colocou no túmulo qualquer chance que ele teria de fazer sucesso com sua carreira artística. O ator em questão se chama Ricardo Medina Jr. E ele interpretou o Ranger Vermelho da temporada que pra mim é a melhor que os Power Rangers já tiveram, a Força Animal. Em 2015, o ator acabou tirando a vida de seu companheiro de quarto com uma espada. E em 2017, ele foi condenado por pena máxima de 6 anos pelo ocorrido. E segundo o próprio ator, tudo aconteceu por causa de uma discussão por causa de sua namorada. E é triste saber que um ator que fez parte de nossa infância e que apesar de não ter uma carreira brilhante, jogou tudo fora por causa de um ato impensado. Seguindo com nossa lista, não tem como não falar da Linda e Sin Lohan, que para quem assistiu aí a sessão da tarde durante a infância, é praticamente impossível não ter assistido pelo menos um filme com essa atriz. Ela começou a atuar lá em 1998, e o primeiro filme dela que eu assisti e que eu acredito que a maioria de vocês também assistiu, foi aquele filme produzido pela Disney chamado Operação Cupido, que passava direto lá na sessão da tarde em que ela interpretou um casal de gêmeas. Depois desse filme, ela emplacou um sucesso atrás de outro. Entre eles, Meninas Malvadas, Sexta-feira Muito Louca e Erby, Meu Fusca Turbinado. Até aí, tudo indicava que a tendência de sua carreira era cada vez mais melhorar. No entanto, não foi isso que aconteceu. O cenário começou a mudar quando depois de 2005, a atriz começou a se envolver em diversos escândalos, sendo revelado até mesmo que a atriz estava viciada em álcool e drogas. Isso colocou de vez sua carreira em completo declínio, sendo que ela perdeu diversos trabalhos por causa de sua conduta inapropriada e por causa de seus diversos vícios. Por causa disso, ela acabou sendo internada por um tempo, voltou novamente à mídia recentemente com seu próprio reality, mas já que colocasse realmente sua carreira novamente em ascensão. Para quem assistiu a série da Disney, As Visões de Raven, ou pelo menos conhece a série, com certeza deve se lembrar do personagem Eddie Thomas, interpretado pelo ator Orlando Brown. Aqui está outro exemplo de ator que não soube administrar muito bem a sua vida após a fama. Para quem não sabe, ele começou a atuar ainda jovem, mas ele realmente fez muito sucesso a partir de 2003, quando ele entrou para uma nova série da Disney chamada As Visões de Raven, interpretando um dos três personagens principais da série que durou quatro temporadas. Com o fim da série, os problemas na vida do Orlando apenas começaram, sendo que no ano de 2007, quando a última temporada da série encerrou, o ator foi preso pela primeira vez, por posse ilegal de maconha. Depois disso, sua carreira literalmente acabou, com seguidas passagens pela polícia por roubo, por dirigir embriagado, por agressão doméstica, por invasão, entre tantos outros casos que nem dá para falar tudo aqui. Para vocês terem uma noção, seu abuso por drogas também acabou influenciando diretamente em sua saúde psicológica, sendo que o ator começou a dizer que era filho do Michael Jackson, depois que era filho do Will Smith, que o próprio Will Smith tinha abusado dele enquanto ele ainda era criança, entre tantos outros casos que mostram o quão instável o ator está. Atualmente, ele leva uma vida tentando ser happier, mas suas músicas têm uma qualidade bastante questionável. E sinceramente, é triste saber que um ator jogou toda a sua carreira fora, e mais triste ainda, saber que por causa disso ele não pôde voltar a interpretar o seu personagem mais famoso na nova série da Disney, A Casa da Raven, que por sinal, é muito boa. Outra atriz jovem que tinha um futuro brilhante pela frente, mas que acabou interrompendo isso por causa de seu comportamento inadequado e pelo abuso de drogas, foi a Amanda Bynes, que eu acredito que a maioria de vocês devem conhecer. Ela começou sua carreira ainda garotinha, lá no programa do Nickelodeon chamado All Death, em que ela foi uma das personagens principais da série. Depois disso, ela fez a sua própria série chamada O Show de Amanda, que realmente foi o que fez ela ser conhecida mundialmente. Após a série, ela se dedicou à sua carreira no cinema, emplacando diversos sucessos que até hoje são lembrados pelo público, como os filmes O Grande Mentiroso, Tudo O Que Uma Garota Quer, e Ela É O Cara, que acabou sendo o grande sucesso de sua carreira. Ela também acabou sendo indicada, segundo a Forbes, como uma das mulheres mais poderosas do mundo, abaixo dos 25 anos, o que evidenciava ainda mais que sua carreira não teria como dar errado. Entretanto, chegou o ano de 2012, e tudo começou a desandar na vida de Amanda. Nesse mesmo ano, a atriz foi presa pela primeira vez, após bater em um carro da polícia, aparentemente alcoolizada. Depois disso, ela acabou faltando em seu próprio julgamento, e seu advogado alegou que ela era mentalmente incapaz. No ano seguinte, ela foi acusada de posse legal de maconha, e um ano depois, ela acabou perdendo sua própria guarda com 27 anos, sendo que agora seus pais teriam que arcar com as atitudes de ela. Nesse intervalo de tempo, ela foi internada algumas vezes para tratar de seus problemas com relação à sua saúde mental, e diante de todos esses contratempos, sua aparência física também acabou sofrendo um pouco, a ponto dela nem parecer mais, aquela linda garotinha que ela era em anos anteriores. Para dar continuidade a essa lista, eu não poderia deixar de fora a atriz Mara Wilson, que interpretou a personagem Matilda, do filme Matilda, lá de 1996. Com um sucesso gigantesco, que a atriz fez em um de seus primeiros trabalhos, onde ela tinha apenas 9 anos, tudo indicava que ela seria uma atriz excepcional no futuro, o que acabou não acontecendo. Mas diferente de outros atores que eu citei nessa lista até agora, ela não cometeu nenhum ato idiota, e nem mesmo a sua carreira profissional é um completo fracasso. A verdade, é que sua carreira como atriz não deu certo, por uma própria decisão da Mara. O que aconteceu, foi que no ano que o filme Matilda estreou, lá em 1996, a mãe da Mara acabou sendo diagnosticada com câncer, e faleceu. E segundo a própria atriz, esse fato terminou por afetar toda a sua paixão por atuar. Além disso, com apenas 12 anos de idade, a atriz foi diagnosticada com transtorno obsessivo compulsivo e TDAH, o que acabou influenciando também, diretamente em sua carreira como atriz. Contudo, apesar de tudo isso, hoje em dia ela está com vários projetos em ação, com destaque, para seu trabalho de dublagem, na série de sucesso do Netflix, Bojack Horseman. Outro ator de sucesso, que literalmente esteve presente na vida de praticamente todos, que nasceram ali por volta dos anos 90 e início dos anos 2000, foi o Eddie Murphy. Aqui, está outro caso de ator, que teve um grande auge, mas que na trajetória de sua carreira, cometeu alguns atos que acabaram pesando um pouco, em como sua carreira meio que desandou. Mas antes de a gente falar do que aconteceu com ele, vale deixar cá alguns dos filmes dele, que fizeram com que ele estivesse presente em sua infância. Como um príncipe em Nova York, o professor Aloprado, a creche do papai, doutor Dolittle, Trek, imagina só, Norbit, e tantos outros que nem dá pra falar tudo aqui. E é por isso, que eu falo sem dúvida alguma, que ele é um dos atores mais nostálgicos de nossa infância, mas que ainda assim, ele deixou sua carreira ser arrunhada. E a questão aqui, é que dessa vez, o ator nem teve culpa. Tudo começou a desandar, com o filme Norbit, que eu particularmente acho hilário pra caramba, e que no filme ele interpreta três personagens. O próprio Norbit, a Lasputia, que é esposa do Norbit, e o senhor Wong, um velho japonês, que é o padrasto do Norbit. O problema começou, quando o filme foi considerado preconceituoso, por boa parte da crítica. Além do Ed Murphy, ser indicado ao framboesa de ouro, pelos três personagens do filme. E acima de tudo, ser considerado o pior ator da década. Após isso, ele não conseguiu pegar mais nenhum papel expressivo em filmes, o que fez com que sua carreira meio que se afundasse. E hoje em dia, ele é mais conhecido mesmo pelos seus filmes lá dos anos 90. Apesar de tudo isso, em 2019, ele surpreendeu a todos, fazendo um filme do Netflix, Meu Nome É Dolemite, com a atuação dele digna de Oscar. O que mostra, que ele é um grandíssimo ator, e que eu espero, que esse filme, seja o grande ponto de virada da vida dele. E que ele possa voltar novamente ativo, fazendo o que ele sabe fazer de melhor, que é fazer as pessoas rirem. Para finalizar esse vídeo, vamos falar da atriz Miranda Crossgrove, ou como ela é mais conhecida por muitos, de I, Carly. A Miranda, começou a atuar ainda muito jovem, sendo que seu primeiro trabalho ocorreu, quando ela tinha apenas 9 anos. Lá no filme de 2003, chamado de Escola do Rock. Por causa desse filme, ela acabou sendo convidada a participar, de uma nova série do Nickelodeon, que iria estrear, mas ainda não era I, Carly, e sim Drake e Josh. Na série, a Miranda interpretava uma garotinha, chamada Maggie, que acabou se transformando, em uma das queridinhas, por parte do público. Depois disso, aí sim ela pegou o papel, de maior sucesso em sua carreira, e que acabou marcando ela, até os dias de hoje. E é claro, que eu estou falando de I, Carly. E essa série fez tanto sucesso, que ela contou com 7 temporadas, e a Miranda, se tornou a atriz mirim, mas bem paga da TV, recebendo cerca de 180 mil dólares, por episódio. Até aí, parecia que sua carreira, seria as mil maravilhas. Mas chegou o ano de 2012, e a série I, Carly, teve um fim. E com o fim da série, parece que a carreira da Miranda, também acabou. Apesar de não ter sido isso, que aconteceu. A verdade, é que a carreira da Miranda, Cruz Grove, meio que foi prejudicada, por causa de algumas decisões erradas, que ela tomou, ao escolher os novos projetos, que ela iria fazer. Primeiro, que duas das séries, que ela decidiu atuar, após a I, Carly, acabaram sendo canceladas, com pouquíssimos episódios. E segundo, que outras duas séries, que ela escolheu atuar, acabaram por nem sair do papel. Já em relação ao cinema, ela também não teve muita sorte. Ela fez algumas participações, em alguns filmes, mas nenhum que tivesse, realmente, tanto sucesso. E por isso, sua carreira, meio que deu uma travada. Fazendo com que, muitas pessoas se perguntassem, o que aconteceu, com Miranda, Cruz Grove. Para você ter uma noção, ela ficou tão sumida, que em 2017, começaram a vincular ela, a algumas notícias, dizendo que ela teria sido presa, acusada de prostituição. O que não passou, de uma completa mentira. Até porque, ela não precisa disso. E apesar dela não ter feito, tanto sucesso, quanto era esperado, a carreira dela, está longe de ser, um completo fracasso. Pois além de tudo, que eu já citei, sobre sua carreira até aqui, ela fez outras participações, em séries, muitas delas, da própria Nicki. Também fez a dublagem, da personagem Margot, da franquia de filmes, Meu Malvado Favorito. E também fez, várias participações, em clipes musicais. Entre eles, o da música, rap, do Farrell Williams. E da música Happier, do Marshmallow. E aí, o que achou do vídeo de hoje? Não esquece de deixar o seu gostei, se você ainda não deixou. De se inscrever, se quiser receber mais vídeos como esse. Pois são vídeos novos, quase todas as semanas, sobre conteúdos nostálgicos, curiosidades como essa, e lembranças de nossa infância. Então, não se esquece de se inscrever. Obrigado por assistir até aqui, e até o próximo vídeo. Tchau!